de Tutelo pessoal por favor da parte do assalto e vocês que estão localizados aí do outro lado da praça do Marcavala de Beleza vai do cara ele morra aí é a apresentação de Tutelo cadê o patrão dos vai do café 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 Voltando os dois segundos para a sua apresentação Cadê as palmas? Vai morrar hoje, agora! É de pé! Puxa! 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 Encerrando sua apresentação, indo e voltando, voltando um minuto Puxa! Ae, confinamos um pouquinho